Clique com o botão direito no arquivo Office 2019. Agora clique em extrair para Office 2019 Pian Gamer. Abra a pasta descompactada. Abra o arquivo setup.exe. Selecione o Office que você deseja. Agora selecione qual programas do Office você deseja instalar. Eu vou escolher o Word, Excel e PowerPoint. Selecione qual linguagem você quer. Então, você escolhe se o Office vai ser 32 bits ou 64 bits. Para saber se o sistema operacional é de 32 bits ou 64 bits, clique no botão Windows e digite meu computador. Agora clique no botão direito do mouse e clique em propriedades. Agora clique em instalar Office. Selecione o Tchau. Agora clique na opção não. Clique em Utilitários. Clique em Office Retail. Clique em Ativar Office. 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 Clique em Ativar Office.